Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje eu trago pra vocês a receita de lasanha mais pedida aqui do canal Sério mesmo, é a mais pedida por vocês, que é a lasanha de berinjela E ela é tão simples de fazer que eu tenho certeza que você vai fazer ainda hoje aí na sua casa, então bora? E a gente vai começar primeiro fazendo aqui o nosso molho de tomate Eu vou te ensinar a fazer um molho super truqueiro, que é muito rápido de fazer e fica super gostoso A gente vai colocar aí na panela um pouco de azeite, a cebola bem picadinha, o alho bem picado E vai refogar por cerca de dois minutinhos ou até ficar levemente transparente Aí a gente vai adicionar os tomates pelados, o extrato de tomate, as folhas de louro, um pouco de alecrim, pimenta do reino, folhas de manjericão, um pouco de orégano E também a gente vai adicionar agora um pouquinho aí de água Aí a gente dá uma boa misturada e deixa cozinhando com a panela tampada por cerca aí de uns 5 minutinhos até começar a ferver Dá uma boa misturadinha e vai cozinhar com a tampa aberta, misturando de vez em quando por cerca aí de uns 20 minutos É só pra reduzir aí o excesso de água e ficar um molho mais cremoso Enquanto o nosso molho tá ali reduzindo, a gente vai já preparar aqui a nossa berinjela pra não perder tempo Então a gente vai fatiar ela no sentido do comprimento dela com espessura de mais ou menos um dedo aí A gente não quer uma fatia muito grossa, tá? Então corta todas as suas berinjelas aí igualzinho Aí agora a gente vai pegar uma frigideira, colocar um pouco de azeite E a hora que estiver bem quente a gente vai grelhar aí as berinjelas dos dois lados Então faz de um lado, depois vira e faz do outro E faz isso com todas as suas berinjelas E agora chegou a hora da gente montar essa maravilha Pra isso a gente vai colocar numa travessa um pouco do molho Vai colocar camadas de berinjela E aí por cima a gente vai colocar bastante queijo Por cima desse queijo a gente vai colocar aqui a massa fresca de lasanha Mas você pode usar a massa aí se você quiser aquela que você precisa cozinhar também Que é a massa seca Pode usar massa de pastel e até massa de panqueca, tá? Fica à vontade pra fazer aí do seu jeito E aí a gente vai começar a intercalar camadas como qualquer boa lasanha Então terminou de colocar a massa Mais uma camada com bastante molho pra ficar tudo bem molhadinho E aí repete, camada de berinjela, queijo, massa Até terminar com uma camada com bastante queijo E aí a gente vai levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos uns 30 minutinhos Ou até ficar aquele queijo bem gratinado e gostoso E já tá pronta, é só aproveitar E aí, gostaram dessa receita? Vai falar que é a receita mais fácil de lasanha de berinjela Que você já viu aí na sua vida E é claro que se você quiser, pode colocar carne Aqui eu tô fazendo uma opção vegetariana No caso, ovolacto vegetariana Mas pode colocar se quiser presunto Se quiser carne moída, não tem problema Faz do seu jeito O importante é ficar gostoso pra você comer por aí E aqui vai aquela diquinha de conservação super básica Se você quiser, pode preparar um dia anterior Do dia que você for servir Porque aí vai ficar muito mais gostosa Porque esse molho que tá super suculento Vai amolecer a massa e ficar muito mais gostoso E é claro que você também pode congelar essa maravilha Por até 30 dias Então coloca aí em porçõezinhas menores Aquelas marmitinhas, sabe? De alumínio E congela por 30 dias Que vai ficar incrível Depois é só você levar pra assar Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Ativa o sininho pra receber as notificações E não perder nenhum vídeo Deixa aquele seu like com muito amor Porque isso ajuda o canal a crescer E dá uma olhadinha Se vocês estão precisando aqui do lado Que eu tenho certeza que você vai gostar de algum Um beijo e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau